E Valita anuncia o maestro Radamés Inhátali. Desta vez é a valsa brasileira que vamos ouvir. Aqui está Curitiba, Cidade Sorriso, de Radamés e o Biratã Lustosa, cantada por Nuno Rolan e apoiada pelo coral do maestro Monteiro de Souza. Cidade Sorriso Cidade Sorriso Raro Narciso Dos jardins de Deus Quando o silente cai a noite A lua no céu flutua Entre mil cristais O povo seu Na catedral adora Nossa Senhora Da luz dos pinhais Se do progresso seu pinhal querido Caiu Batido pelo vendaval No coração Plantado tem agora De arranha-céus Um novo pinheirão Ó Curitiba Eu te quero tanto O teu encanto Alenta o meu viver Mas quem me dera É um novo pinheirão Eu te quero tanto Eu te quero tanto Quando eu te quero tanto O teu encanto